Bom dia, comunidade! Vem pra minha ala, que hoje a nossa escola vai desfilar Vem fazer história, que hoje é dia de glória nesse lugar Vem comemorar, escandalizar ninguém Vem me namorar, tô de namorada Vamos pra avenida desfilar, a vida carnavalizar A porta ela vem, com cidade feira Fiz no lugar e vem, com a vila com o feliz Veja tudo bem, a porta a banqueira A banqueira tem morena da tradição Sinto a batucada se aproximar Estou ensaiado pra te tocar Repetitou, subescritou, que o meu coração riu Fizando-lhe Comigo entendeu, será que era eu Quando ela passou por mim Aonde? Vem pra minha ala, que hoje a nossa escola vai desfilar Vem fazer história, que hoje é dia de glória nesse lugar Vem comemorar, escandalizar ninguém Vem, vem me namorar, tô de namorada Vamos pra avenida desfilar, a vida carnavalizar A porta ela vem, com cidade feira Fiz no império vem, com a vila com o feliz Veja tudo bem, a porta a banqueira A banqueira tem morena da tradição Se toda batucada se aproximar Estou ensaiado pra te tocar Repetitou, subescritou, que o meu coração riu A banqueira tem morena, será que era eu Quando ela matou por mim Aonde? 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 I love you I love you